Olá! Hoje, por volta do meio-dia, aconteceu um grave acidente na região dos cânions de Capitólio. Houve o desabamento de rochas, afetando três lanchas, deixando várias pessoas feridas. As pessoas foram inicialmente atendidas nas cidades próximas, Capitólio, Piuí e São José da Barra. Até o momento, vieram transferidas para Santa Casa de Misericórdia de Passos, dois pacientes. Uma senhora de aproximadamente 50 anos, que teve um trauma na face e está no bloco cirúrgico para correção pela cirurgia plástica. Ela está estável, aparentemente, sem lesões graves. E acabou de chegar um paciente de aproximadamente 25 anos, que também teve um traumatismo na face, a uma suspeita de mandíbula, será submetido a exames para confirmação diagnóstica. Não há, até o momento, solicitação de novas transferências. A Santa Casa possui um plano de contingência para atendimento a múltiplas vítimas, que já foi acionado. Estamos prontos e preparados para atender novas vítimas, caso haja necessidade.